Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro do Meio Ambiente destacou a produção de energia limpa no país e a transição para fontes mais renováveis. A energia eólica bateu 51 gigawatts e a solar bateu 14 gigawatts instalados. Só para ter uma ideia, é do tamanho de Itaipu. Itaipu tem 14 gigawatts instalados. Então, nós já instalamos uma Itaipu de energia solar. Esses números devem dobrar nos próximos anos. O Brasil é, por características naturais e econômicas, um país que tem a possibilidade de geração de muita energia renovável. E aí nós estamos partindo agora, nesse momento, pela energia eólica no mar.